Se você sonha em ser alguém, naquilo que você gosta, nunca desista, porque é aquilo que vai te levar pra onde você quer. Se você persiste e você tem a garra pra continuar e focar, você vai conseguir. Se eu tô aqui hoje, por causa de Deus e do meu esforço. Se você sonha em ser alguém, naquilo que você gosta, nunca desista, porque é aquilo que vai te levar pra onde você quer.